Música Chegou a sua vez de ter a máquina de alta pressão mais rápida, eficiente e econômica no mercado. A multilavadora Karcher. Com ela a sujeira desaparece como mágica, porque ela remove, lava, desentope, desintegra e pulveriza. O poderoso jato reto concentrado de altíssima pressão limpa profundamente sujeiras encardidas, impregnadas e até tintas secas em superfícies rústicas sem o menor esforço. O seu impacto de limpeza é tão forte que é capaz de cortar uma enorme barra de gelo como se fosse papel. Com o jato rotativo do Tubo Turbo, dê adeus aos telhados encardidos, aos muros sujos, remova a sujeira mais antiga e difícil de sair e desintegre limos velhos num piscar de óleo. E com o potente jato leque do Tubo Vário, você ganha amplitude e área de varrição. Limpe qualquer sujeira em quintais, calçadas ou ainda pulverize plantas e jardins com este delicado jato. Canos entupidos podem se transformar num enorme pesadelo, mas o potente desentupidor de calhas e tubulações faz todo o trabalho sujo e pesado por você. Mantenha o seu carro sempre como o novo com este kit profissional de limpeza pesada. Uma solução completa de limpeza para remover, lavar, desentupir, desintegrar e pulverizar qualquer sujeira, da mais simples até a mais pesada. E mesmo com todo este poder, ela é 80% mais econômica do que uma mangueira comum. Karcher é marca líder no mundo em alta pressão com máquinas econômicas, silenciosas e ultra-resistentes, feitas para trabalhar 20 mil horas sem manutenção. A sua multilavadora Karcher tem alça para transporte, reservatório para detergente, bocal de engate rápido que evita o desperdício de água, rodas emborrachadas e um cabo profissional de 5 metros. Peça a sua multilavadora Karcher completa. A pistola com mangueira, o difusor de espuma, mais o tubo vário, o tubo turbo, a escova rotativa e o desentupidor de calhas e tubulações. Tudo com um ano de garantia original Karcher. Mas atenção, a multilavadora Karcher é uma super exclusividade Polishop e não está disponível no mercado.